A nossa jornada em conseguir a nossa tão sonhada casa de praia continua. Hoje mostraremos a nossa terceira compra. Compramos dez eletrodutos conjugados Tigre Flex. Oito foram do amarelo de 25mm que é indicado para as instalações elétricas embutidas nas paredes. Dois foram do laranja que são eletrodutos reforçados de 32mm ideais para instalações elétricas em lajes. Todos da marca Tigre. Por que esta marca? Principalmente porque esses produtos desta marca não propagam chamas, não dobram e não amassam. Também a Tigre é uma das melhores marcas. Essa compra ficou no valor total de R$ 1.165. O que você achou dos produtos? Deixe seu comentário abaixo. Praieiros, se inscrevam no canal e nos acompanhe nessa jornada. Tchau. Tchau.